Call Out My Name é a faixa de abertura do episódio 2018 do The Weeknd, My Dear Melancholy. A faixa apresenta The Weeknd em uma lenta batida de piano do produtor Frank Dux, que colaborou com The Weeknd em seu disco anterior, Starboy. A faixa bel detalha sua luta de terminar um relacionamento. Ele explica que enquanto ele está ciente de que a última amada não colocou tanto esforço no relacionamento como ele fez, e depois do seu meu tempo ele ainda sente falta dela e deseja profundamente que ela precisaria dele, tanto quanto ele ainda precisa dela. Isso é o que o The Weeknd explica na sua música. Agora vamos para a tradução, espero que gostem. A faixa de abertura do episódio, A faixa de abertura do episódio, E quando for love, quando for love I make sure I love, you know, the truth So come on, baby, come on, baby So come on, baby, when I get you So trust me, I want you to stay I want you to stay, I want you to stay And though you don't want me, though I can't you Come on, baby, come on, baby Come on, baby, I'm part of the game Because I'm on my day, so come on, baby I'm part of the game, baby, I'm part of the game